Música Fala aí Fala aí galera, bem vindos mais uma vez ao canal 3K Quem fala com vocês é o Igor E galera, hoje eu vou dar continuidade A nossa corrente que tá rolando aqui no YouTube Gamer Brasileiro Que foi iniciada pelo meu Querido amigo, meu irmão David Jones Imagina que esse aqui é o David Jones Mua Que gostoso Bom, ele fez o vídeo dele lá e indicou a galera pra falar Sobre o mesmo assunto O que o videogame significa pra você E cá estou eu, né Porque eu fui indicado pelo cara lá Junto com o Damiani, Edu Funk E o Cross, é, isso aí Eu tô no bolo Então vamos lá O que o videogame significa pra mim Dava pra eu contar uma história bem longa Acerca de todo esse tópico Na verdade, esse assunto simples Que pra muita gente aqui é simples E resume a GTA V, por exemplo Pra mim tem a ver com uma história de vida Bem interessante Na verdade, desde que eu lembro que eu tive um Diana Vision 2 No início da década de 90, cara Foi no início da década de 90 Devia ser 91 ou 92 Meu pai comprou um Que era a mesma coisa que o Nintendinho, né Era o NES Na verdade, nessa época é engraçado Porque assim Sabe o PlayStation 4? Quem fabrica o PlayStation 4 é a Sony, não é? Então, né? Nessa época era engraçado porque tinha uma porrada de fabricante Fazendo só a própria versão daquele videogame Mas era tudo a mesma merda, sabe? Tomei o Heroday na Vision 2 Mas tinha o Phantom System Que era o mais famoso Tinha o próprio NES mesmo Que era o Famicom, né? O próprio Nintendinho da Nintendo Mesmo fabricado por eles Mas não era tão comum, não No Brasil, confesso que eu nunca vi um Famicom, um NES Eu só vi Phantom Phantom System Tinha pra caralho, Phantom System O videogame pra mim Sempre foi sinônimo de alegria e diversão, sabe? É É assim Minha mãe não deixava eu jogar videogame durante a semana Porque ela achava Ela dizia que eu precisava estudar E eu e meu irmão A gente era proibido de brincar com videogame durante a semana Só que quando chegava o fim de semana, cara A gente ficava igual retardado Igual doente mental Porque a gente jogava o tempo que dava, maluco Eu não queria saber, sabe? Podia ter o calor do caralho Podia ter visita em casa Podia ter o caralho A gente tava jogando videogame Porque fim de semana pra mim era literalmente sinônimo de jogar videogame igual um mongol infinito A gente enrolava, tipo, a gente jogava até o último minuto que dava pra jogar A gente jogava o nosso videogamezinho A gente, eu quero dizer, eu e o Ives, né? Que é o meu irmão Que isso pra mim também é muito importante O videogame pra mim sempre teve um lance de uma relação muito forte com o meu irmão Porque era muito difícil a gente jogar videogame sozinho Na verdade a gente não curtia muito jogar sozinho, não A gente sempre jogou junto Até, vou falar pra vocês Até Final Fantasy 6 Que é um jogo que a princípio é só pra um Dava pra colocar dois jogadores Sendo que um só controlava dentro do combate Então assim, um de nós Dependendo do dia Ou sei lá, da vez de quem era Andava pela fase E o outro só controlava dois personagens dentro da batalha Eram quatro Um controlava dois E o outro controlava outros dois Então tinha um que ficava sempre fodido Mas era legal Porque a gente curtia a história junto, sabe? A gente dava palpite enquanto o outro tava andando pelo mapa Então, tranquilo Vocês devem ter percebido que eu já pulei do Nintendinho pro Super Nintendo Que foi... não foi o meu segundo videogame O que acontece? É que essa história é meio longa, gente Então eu vou tentar dar uma resumida aqui, tá? Vou fazer um bolo doido aqui E se vocês quiserem que eu fale mais sobre isso Deixa aqui nos comentários Que aí eu volto a falar sobre a minha experiência completa com videogames Beleza? Então vamos lá Depois do Nintendinho eu tive o Mega Drive com o Sonic Eu lembro que veio com a camisa do Sonic até Só que era grande pra caralho, mano Eu usava assim mesmo, não queria saber O bagulho era caralho Olha ali, mano, aquele moleque lá Tem a camisa do Sonic, cara Mentira Não era tão legal assim Porque na minha época Quem gostava de videogame era um nerd E quem era nerd era um merda Sabe? E assim, eu nunca me considerei nerd assim, não Mas eu sempre... O meu ponto fraco sempre foi videogame De verdade E nessa época aí do Mega Drive eu jogava muito Streets of Rage Golden Axe Jogava Street Fighter Jogava Sonic O meu Sonic favorito sempre foi o Sonic 3 Gostava demais do Sonic 3 É porque assim, eu joguei muito pouco Sonic 2 Porque eu não tive Mas o Sonic 3 eu joguei pra caralho, mano Na moral Mas eu joguei muito Streets of Rage Joguei o 1, o 2, o 3 Joguei... Maluco No Mega Drive Eu joguei muita coisa legal Mas aí o meu Mega Drive quebrou Uma época bem triste na minha vida Porque eu lembro que eu... Moleque, o dia que o meu Mega Drive quebrou Eu tinha alugado um cartucho dos X-Men Pra poder jogar Só que o videogame quebrou e eu não consegui jogar Maluco, eu juro pra você Aquele foi o fim de semana mais triste da minha vida Eu fiquei o fim de semana inteiro olhando pro cartucho Puto pra caralho, chorando, mano Boladão Porque o videogame não funcionava E eu aluguei a fita Além de ter gastado dinheiro Eu ainda ia ficar sem jogar Mas aí minha mãe me deu de presente de Natal Ou de aniversário Alguma coisa assim Um Super Nintendo Que... Aí ela comprou o Super Nintendo E comprou junto com o Super Nintendo Comprou um cartucho de porrada Chamado Samurai Showdown Não lembro Não sei se vocês vão saber qual é Na verdade era um cartucho japonês Então era Samurai Spirit E eu joguei aquilo pra caralho Aí no Super Nintendo eu joguei Engraçado Uma das últimas... Uma das últimas fitas, né? Que chamava Um dos últimos cartuchos que eu fui ter no Super Nintendo Foi o Super Mario World Que era o que a galera costumava jogar primeiro, né? Eu joguei... Eu cheguei a ter 23, 24 cartuchos Assim, uma época só 23, 24 cartuchos do Super Nintendo O que era um troço extremamente raro, né? Porque cartucho era um troço meio caro E era meio difícil de se encontrar Por exemplo Como eu tô falando pra vocês Eu tenho até hoje aqui Alguns cartuchos são bem raros, inclusive Olha aqui, ó Eu tenho o Final Fantasy 3 Que esse aqui é americano Mas na verdade ele é Final Fantasy 6 Tem no Steam até É... O melhor Final Fantasy de todos os tempos Tem outras pessoas que dizem isso Não apenas eu, sabe? Tem um monte de gente que fala isso Inclusive o criador da série de Final Fantasy Diz que esse é o melhor Porque é mesmo, tá? Galera, vocês podem não gostar Porque hoje em dia a geração Presta bastante atenção em gráficos Eu não culpo não Porque eu também presto Mas... Esse jogo aí Se você for jogá-lo como um clássico Feito em pixel art Eu tenho certeza que esse jogo vai ser A melhor experiência de RPG da vida de vocês Bem fácil Esse aqui é um pouco menos raro, né? A Zelda Um elo com o passado A Link to the Past, né? Manjado Eu joguei demais isso aqui também Também... Eu não sei se esse aqui é raríssimo, não Mas... São coisas que eu não me desfaço Nem por uma bananada Olha esse, galera Olha esse Esse aqui, ó Não sei se vocês conseguem identificar aí, ó Street Fighter Alpha 2 Maluco Quando eu fiquei sabendo que esse jogo aqui saiu pro Super Nintendo Eu fiquei igual... Porque não tinha internet, né? Tinha, mas não era assim como é hoje, né? Maluco Eu procurei em tudo quanto foi lugar pra conseguir esse jogo aqui, cara Esse jogo aqui Eu economizei dinheiro Seis meses Quando eu ouvi falar que ia sair Eu comecei a juntar dinheiro do lanche da escola, cara Pra comprar esse jogo aqui Só pra você ter uma ideia da idade desse cartucho, tá? Eu ainda tava na escola E eu jogava isso aqui demais com o meu irmão, cara E esse jogo aqui Ele era diferente do do Fliperão Porque o Super Nintendo Não dava pra botar um liberamento do Super Nintendo, né? Então ele tinha algumas particularidades Que eu e meu irmão, a gente decifrou tudo A gente jogava isso aqui igual o Mongol Isso aqui era... Porra! E tem esse jogo aqui, né, galera? Que esse daqui Puta que pariu Crono Trigger Que é considerado por muitos aí Um... Pelo menos um dos maiores jogos do Super Nintendo Por que não de todos os tempos? Esse jogo aqui hoje em dia tem pra tudo quanto é plataforma Tem no celular Tem pra tablet, né? Manjada Você consegue jogá-lo tranquilamente em qualquer lugar E esse jogo aqui foi produzido pela equipe dos sonhos, cara Pelos caras do Final Fantasy Pelo Akira Toriyama do Dragon Ball E pelo Nobu Ematsu também do Final Fantasy, cara Então, cara Calma, eu falei Final Fantasy duas vezes? Então, Dragon Quest Desculpa Dragon Quest Final Fantasy E o Akira Toriyama De vários mangás Principalmente Dragon Ball Esse daqui do Mega Drive Gunstar Heroes Que é um clássico Porra! Esse daqui é um jogo de aventura Que todo mundo que gosta de jogo de aventura Eu deveria jogar Esse jogo aqui não tem nenhum defeito A única coisa que sacaneia um pouquinho o jogo É o próprio hardware do Mega Drive Que fica lento de vez em quando Não é que ele perde frame O jogo inteiro fica lento, sabe? Fica como se fosse em câmera lenta Mas não acontece toda hora Porque esse jogo aqui, maluco Esse jogo aqui eu alugava Sem sacanagem Enquanto eu tinha o Mega Drive Eu alugava esse jogo aqui todo fim de semana Eu fui comprar jogo aqui depois de velho também Mas eu alugava isso Todo fim de semana na alugadora Eu tinha lá perto de casa Na Hotline Bom, mas eu já tô falando pra caralho aqui E enfim Videogame pra mim é isso, gente É a minha vida completa, tá? Depois quando eu fui ficando mais velho Eu comecei a jogar fliperama direto E eu não saia mais do fliperama Minha mãe me sacaneava de viciado E chegava em casa e era computador StarCraft Dota, WarCraft, não sei o que Dota até hoje eu jogo Dekno Fighter até hoje eu jogo Hoje eu vivo disso aqui, né? Videogame faz parte do meu ganha-pão hoje em dia E cara, eu não sei como seria se não fosse isso Acho que Bom, se eu não estivesse aqui no YouTube Eu ainda sim estaria jogando videogame Porque eu gosto muito, tá? Eu gosto demais Isso é uma coisa que tá aqui E eu não sei Isso é uma coisa que jamais vai me dar Eu me vejo velhinho Jogando videogame ainda, cara Sabe? Então Videogame pra mim é felicidade Alegria É laço familiar É amizade É tudo isso, cara E é briga com os amigos também Porque eu cacei de sair na porrada com o meu irmão Meu irmão tacava o controle na minha cara A gente sabia, inclusive, qual era o controle dele Porque ele tava todo marcado de parede Que ele perdeu a corrida no Top Gear Ou então perdeu a luta no Street Fighter Eu ficava sacaneando ele Ele tacava o controle aqui assim Que pegava na parede Que era uma parede chapisco Que a gente ficava jogando E a gente sabia qual era o controle dele Porque ele tava todo marcado E, bem É isso aí, galera Se vocês quiserem saber mais um pouquinho Da minha história com os videogame Eu ainda tenho muita coisa pra contar Se vocês não tem ideia Bom, deixa aqui nos comentários E, já que é pra falar sobre isso Eu quero nomear três arrombados também Pra falarem sobre esse tópico O que é o videogame pra eles? Número 1 Estéreo Online Número 2 De, de geração GTA Eu tenho certeza que ele vai falar Joguei pra mim É GTA No Playstation E, um terceiro carinha Vamos ver se ele vai falar alguma coisa Porque o lance dele, na verdade, é Minecraft Cauê Baixa a memória É com você Beleza? Então, galera Avisem os caras Que eles estão convocados A falarem sobre esse assunto Tá aqui na descrição O canal de todo mundo Beleza? E é isso aí A gente se vê na próxima Valeu Tchau, tchau E aí E aí